E aí, gente, tem gente fuchiqueta aí, hein? Esse fogo desce, a sua brilha gosta de um cochilo Vamos preparar pra fuchicar Isso aí, ó Olha a fofoga, hein? Espero que não esteja falando de novo Vai de novo, fuchiqueta E vamos dançar E tem que ter, tem que ter, tem que ter Estrela E o possível da bola, hein, Matheus? Meu Deus Bora Esse fogo desce, o pé já viu? Onde vai sair, esse o pé está aí Bora Viva São João Viva o forró dos bairros Viva o forró dos bairros E vamos preparar agora para o melope Viva o forró dos bairros Viva o forró dos bairros E vamos despertando Tira o pé, tira o pé 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 O trem tá conectado Aquela tremência ali de 1900 Alguma coisa assim Vamos por volta pra segunda E TTT, TTT, TTT Peguei o ouvido em alto Isso é lá E vamos preparar para o serrote Que é o serrote bem bonito Eita povo bonito Que é bom demais Cerreu Estrela Mais um Estrela E TTT, TTT E virou São João Vou dar um abraço pra Zete Múlia E TTT, TTT, TTT Legal do golpe, zete E já com o cachorro Vai na minha farada É o que nos brilhasse De parada É o que nos brilhar De parada De parada De parada Que é o que nos brilhar Que é o que nos brilhar Tá bonito Meu povo Mas é em um serrário E viva São João! Corrado, Jô, Cádio! Corrado, meu Paulo! Viva São João! Olha aí, covado no mato do Corrada Barriluda! E, gente, não pode faltar os forrózinhos, né? Olha o povo, vamos dançar aquele forrózinho pra esquentar o coração! Vem, Morena! Reborei nas sofrências, reborei nas danças! Quero ver o rei, Guilherme, Guilherme, Guilherme! Quero ver o rei, Guilherme! É o futebol do Corrada! Vem, Morena! Música E o que vai ser o acabamento? 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 O que vai ser o acabamento? E 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 aí vocês pensaram que não ia acontecer, né? Aquele dia de momento chegou, reparar para o Gira-Sol. E aí vocês pensaram que não ia acontecer, né? E aí vocês pensaram que não ia acontecer, né? E aí vocês pensaram que não ia acontecer, né? E aí vocês pensaram que não ia acontecer, né? Sem rádio, sem notícia, a terra civilizada Sem rádio, sem notícia, a terra civilizada Que me vai cair de pé! Estrela! E sempre tem! 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 E o corraça continua! Estrela! E o corraça continua! O dinheiro se apagou, o seu poder continuou E a sua mão não parou, e o mal continuou E a sua mão não parou, e a sua mão não parou E nessa quadrilha só tem gente bonita Dança minha quadrilha E a sua mão não parou, e a sua mão não parou E a sua mão não parou, e a sua mão não parou E a sua mão não parou, e a sua mão não parou Só tem gente que brilha nessa foto, e uma roda barriguinha E a sua mão não parou, e a sua mão não parou Obrigado.